Vamos continuar aqui, falamos sobre essa questão do arrependimento, perdão, do avivamento e eu quero trabalhar um pouquinho só, mais um pouquinho, alicerces então para o avivamento e vamos falar de arrependimento, alguns conceitos apenas, depois honra e lealdade, tá bom? Então, ainda sobre arrependimento, uma frase que eu gosto muito do Bill Johnson, diz assim, o foco do arrependimento é a mudança em nossa forma de pensar até que a presença do reino de Deus encha a nossa consciência. Arrependimento, ele tem um aspecto maior só do que você sentir aquela tristeza porque você fez algo errado. É mais só do que você ficar com uma tristeza, chorar e refletir naquilo que você fez. O arrependimento, ele tem um objetivo e ele precisa te levar para não só ter a tristeza segundo Deus, mas a sua mente se transformada na maneira de pensar até que o reino mesmo encha toda a sua consciência. é um processo assim, tudo que eu penso agora tem a ver com o reino, a minha consciência está cheia daquilo que é a vontade do rei e do reino na minha vida e através da minha vida. Então, eu não só sinto a presença de Deus, como essa presença me faz renovar sentimentos e emoções para caminhar com uma consciência purificada, mas também cheia de significados e de objetivos. Porque senão você fica só assim, você já ouviu às vezes a pessoa falando assim para você, nós pastores ouvimos mais isso, ela fala assim, não pastor, me arrependi, então agora está tudo bem, né, e a gente fala, ok, deixa eu escutar a sua história, não aconteceu isso, 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 aí um monte de coisa difícil, ela fala, mas ó, agora me arrependi de verdade, né, e eles falam assim para a gente, me arrependi de verdade, então agora está tudo bem, ó, acabou, esqueceu, agora é nova vida, novo processo, vamos passar tudo de novo e tal, e a pessoa fica toda empolgada, só que ela não mudou a forma de pensar. Porque ela não mudou a forma de pensar, a raiz do problema não foi resolvida e ela vai ter outros problemas em outras áreas, mas com a raiz igual. ela pode até não voltar a praticar o pecado que ela se arrependeu, a prática em si, mas se ela não resolveu a raiz daquele problema, o que levou ela a praticar aquilo, ela vai expressar em outros lugares, em outros pecados, em outras áreas, até fases da vida dela, pecados novamente, que vão ter que ser confessados novamente, porque ela não foi curado, não mudou a forma de pensar, então o arrependimento, ele precisa ser, digamos assim, completo, ele precisa construir algo novo na minha consciência, o que tem que ser? Tem que ser a perspectiva do céu, a perspectiva do reino, a minha forma de pensar, ela agora vai ser apresentada a Deus e eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a partir do momento que eu sou disposto, como diz Romanos 12, a renovar a minha mente. Renovar. Então o arrependimento, ele precisa ir em direção a isso. Deus, não é só você se entristecer, o se entristecer em Deus, é o início do processo para te levar para a cura lá dentro da sua alma, dentro do seu interior, para mudar aquilo que te levava para a escravidão, ao pecado, alguma prática de um mau hábito, mas mais do que isso, é, então, fechar aquela ferida, abrir um ministério e levar, então, a sua forma de pensar, uma consciência muito maior do que só resolver o problema do seu pecado. Tá? Tem para pegar? A gente precisa levar, dar continuidade ao que Deus move dentro da gente, quando o Espírito Santo vem e nos convence do pecado. A Bíblia diz que o papel dele é mais do que só convencer do pecado, não é? Da justiça e do juízo. Então, ele tem mais coisas a realizar em você. Você não vai só se arrepender do pecado, você vai transformar o seu padrão de estilo de vida, de justiça, de senso de, de justiça de Deus na sua vida. Aí sim, começa um processo diferente. Aí sim, o fruto do arrependimento começa a gerar vida, há avivamento em você e naqueles que vão ser, então, tocados por você por causa do seu testemunho. Se você se arrepende, aí você fica naquele ciclo, ai me arrependi, mas acabei pecando de novo, ai eu estou reincidente nisso, naquilo, ai eu não consigo, Deus, eu não consigo parar de comer, eu não consigo parar de roer a unha, eu não consigo parar de ver pornografia, eu não consigo parar de reclamar da minha esposa, do meu marido, eu não consigo. Aí você fica só se justificando, isso demonstra que você ainda tem uma mente de orgulho e de justificativa. E eu quero dizer algo para você, você já deve ter ouvido isso, vou repetir. O justo não se justifica. Ele não precisa, não é porque ele não vai se justificar, mas ele não precisa, ele já foi justificado. Então, você pecou, admita, não precisa justificar, porque você vai se justificar para provar o que? Que você não estava errado, então você continua no orgulho. Ah, mas é que, sabe que é porque ele começou, ela começou, não, eu fiz isso por causa daquilo. Você continua caminhando no orgulho, não vai receber a benção do perdão, porque você nem acha que precisa dele. Então, o processo do arrependimento tem que te levar para uma vida de justiça, a justiça, justiça de Deus, o arrependimento vai te levar para um ambiente de agora mudar a forma de pensar e aquilo que você crê determina o que você faz. Então, se o arrependimento veio da parte de Deus, a justiça de Deus vai encher a sua mente. E aí, então, as suas atitudes vão refletir a justiça de Deus, porque Deus nos fez agora então, né, escravos dele, da justiça dele, nós os vemos para ele. Amém? Então, pensem no arrependimento nesse aspecto, ele vai elevar aquilo que você vai fazer através disso e vai, então, trazer também um nível de arrependimento diferente com resultados diferentes, tá bom? Uma outra frase diz assim, o reino espiritual é quem governa o reino físico e não o contrário. Somente a intimidade com o Espírito Santo e o prazer de sua presença nos outorga essa autoridade. Enquanto o reino físico governar nossas emoções e espiritualidade, não seremos agentes de avivamento. Deixa eu só explicar um pouco isso. O natural para nós é que a tensão e a pressão que o mundo faz sobre nós, eles acabam governando as nossas emoções. Como é isso, pastor? É assim, você vai na caixinha de correio, abre seu e-mail e chega uma fatura para pagar. Aquilo é o reino físico. Gastei tanto de luz, gastei tanto de internet, gastei tanto de água, de gás, alguma coisa, veio a fatura, eu tenho que pagar aquilo. É físico, eu tenho que pagar. Se eu não pagar, meu nome vai sujar, se eu não pagar, eu comecei um problema. Então, aquilo já te pressiona, você é responsável por pagar aquilo que você usou. E é justo você pagar. Às vezes não é justo a taxa, né, ou a como eles cobram, mas você usou, você tem que pagar. Não é assim? E aí, o que acontece conosco? Aquilo que está no reino visível, a conta, o filho rebelde, a situação da saúde, a dor que eu estou sentindo na minha coluna, a dor que eu estou sentindo na minha cabeça, a dor que eu estou sentindo por causa de alguma mágoa no meu coração, aquilo que é físico, acaba governando as minhas emoções. Eu me deixo abater por isso. E quer você seja a pessoa mais espiritual do mundo, chega uma hora que você dá uma, né, como o salmista diz, Senhor, eu estou chorando tanto que a minha cama virou uma piscina de lágrimas, é um rio que flui. É aquele desespero da alma. Isso é natural, acontece conosco. Porque nós estamos com um aspecto do nosso corpo físico, visível, que ele está em contato, por causa dos sentidos, com o mundo e com a pressão que o mundo faz. Isso não significa que o mundo tem que nos governar, mas é um nível de pressão diária. Se você não compreender que essencialmente você pode, pelo Espírito de Deus, então, dar ordens à sua alma, para que o seu corpo, então, expresse a sua espiritualidade, você vai viver como refém de um mundo opressor, que ataca as suas emoções e você se deixa levar por isso. Não aguento mais esse casamento, não aguento mais ter que pagar essas contas, não aguento mais esse serviço, não aguento mais essa igreja, não aguento mais esse ministério, não aguento... Aí você vai com essas expressões. Está atacando o quê? As suas emoções, só que as suas emoções não são a... Elas não têm a autoridade para definir o seu destino, o seu futuro. Elas não têm. Elas estão apenas em confronto com as pressões e estão, de alguma forma, determinando as suas reações. Mas quem disse que você precisa e deve ser governado pelas suas emoções? O que a Bíblia diz? Que nós somos seres espirituais. E qual é o Espírito que está dentro de nós? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, lá em Galatas 5, ele diz que ele gera em nós um fruto. Não é? Esse fruto que a gente gosta de recitar, paz, amor, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio. Esse fruto tem que ser a realidade da expressão do nosso corpo. Se o Espírito está dentro de mim, gerando o fruto dele, as escolhas que a minha alma vai fazer vão estar relacionadas aos comandos e a satisfação do Espírito. E aí o meu corpo não vai precisar tanto ficar respondendo aos estímulos externos que eu vejo. Vou dar outro exemplo para vocês entenderem melhor. O processo de satisfação está muito vinculado à santificação. Então o que acontece conosco? Nós temos um corpo que ele toda hora nos pressiona a satisfazer. Que nem a gente parou aqui, vamos tomar só uma água. Não, vamos fazer um lanchinho também e tal e a gente já vai. Porque é natural e a gente precisa de alguma maneira se sentir satisfeito em todas as esferas da nossa vida. Uma das esferas mais fortes e que por isso determina a importância do jejum é a alimentação. Não é? Eu acordo, meu estômago já dá aquela... Aí você já vai procurar alguma coisa para comer. Aí vai trabalhar, chega no trabalho, tem um momentozinho que você dá uma escapadinha também, toma um cafezinho, come um pãozinho e tal. Chega na hora do almoço, você tem que almoçar porque é hora do almoço. E aí vai e você satisfaz o seu corpo diariamente umas 4, 5, 6 vezes. Porque ele pede para você, me satisfaça, eu preciso de alimento. É uma pressão. É natural porque o nosso corpo precisa de alimento. Não estou dizendo que isso é errado. Só que se você não consegue dizer para o teu corpo que ele pode ficar um dia sem comer, um dia sem a refeição, que ele tem que te obedecer espiritualmente porque você é um ser espiritual, se você não consegue dar ordens para o seu corpo, e é o seu corpo que comanda o teu espírito, porque você não sabe ficar sem comer, não sabe ficar sem assistir uma televisão, não sabe ficar sem sexo, não sabe ficar sem alguma coisa, se aquilo que o teu corpo precisa domina as suas emoções ao ponto de você ter um estilo de vida assim, isso acaba com os seus níveis de satisfação. Você vai viver para aquilo que é carnal. A gente não fala assim, coisas carnais. Não estou dizendo que é ruim. Sexo é bom, é bom, muito bom. Tem um ambiente para isso? Tem. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Comer é bom? É bom. E tem que se comer? Comer? Tem. Tem que ter uma boa alimentação? Sim. Não estou falando de você não fazer isso. Estou dizendo do tipo de estímulo que comanda as suas ações. O que é que comanda mais as suas ações? São os estímulos que o teu corpo está percebendo do reino visível? Ou são os estímulos espirituais que o Espírito Santo diz para você diariamente porque você está na presença dele sempre e está satisfeito com isso? Quando Jesus diz que ele é a videira verdadeira e que sem ele a gente não pode fazer nada e que nós somos os ramos enxertados, que só enxertado nele é que a gente pode frutificar. Quando ele diz isso e a gente entende que a seiva dessa vida é a ação do Espírito Santo para a gente frutificar, se você não compreender isso, você vai viver uma vida espiritual pautada pela carnalidade. E aí você vai ficar justificando porque você não faz jejum, porque você não ouve tanto Deus, porque você não consegue fazer uma vigília direto, porque você não consegue receber um dom espiritual diferente, porque você não tem ousadia no Espírito. Você vai ficar justificando porque na verdade você tem vergonha de algo que você não conhece. Agora, se você comeu bem, né? Eu sempre dou esse exemplo. Se você, por exemplo, hoje a gente estava passando aqui de um monte de churrascaria cheia, né? No feriado, um monte de churrascaria cheia. Você foi numa churrascaria, por exemplo, comeu bem, né? E você foi lá e, nossa, Deus, obrigado. E você comeu bem e estava tudo gostoso, foi bem servido, estava tudo uma delícia. Aí você comeu e você ficou o quê? Satisfeito. Saiu da churrascaria, você está satisfeito, você não precisa ir, depois de meia hora já comer outra coisa. Você não precisa, mas quando você sai da churrascaria, se você vê ali alguém na tua frente te oferecendo aquele pastel, de feira que você mais gosta, é que toda semana, naquele dia da feira, você vai lá e come aquele pastel maravilhoso. Se você sai da churrascaria e alguém te oferece aquele, você fala assim, como, não como, é gostoso. Aí você fica naquela, mas aí você fala assim, mas eu estou cheio. Eu não consigo comer com a mesma intensidade que eu comi o churrasco. Por quê? Porque eu já estou satisfeito. A sua vida carnal, física, visível, ela precisa corresponder, primeiramente, aos estímulos espirituais. Se você sai de casa satisfeito no Espírito Santo, porque você teve um tempo com Ele, você acordou mais cedo, você já orou, você já estava na expectativa de sair com Ele de casa, a presença dEle já estava te inundando de manhã cedo, e daí você sai satisfeito com Ele, pode passar a mulher mais bonita na tua frente, no caso dos homens, pode vir aquela comida mais gostosa, pode vir o que for. Você vai olhar para aquilo e vai ser natural você dizer assim, eu não preciso disso. Você não vai lutar contra aquilo, você simplesmente vai dizer, eu não preciso disso. Eu já estou satisfeito. Já estou. Não é uma questão de lutar contra essa carne, não, é você alimentar o teu Espírito. É por isso que os crentes, eles brigam tanto consigo mesmo e não entendem, por que eu não consigo, por que eu não consigo? Porque você está focando na escassez, você está focando na sua carne, ao invés de você se satisfazer primeiro pelo teu Espírito. A questão é fonte. A tua fonte está onde? E o Espírito Santo é quem vai te dar satisfação em todas as esferas da sua vida, para que você consiga dizer não naturalmente para a tentação da sexualidade deturpada, para a tentação da comilança desenfreada, para a tentação de fofoca, murmurações críticas, para qualquer nível de tentação que você esteja enfrentando. Não é você ficar só, ah, estou arrependido, vou lá falar e vou ficar... Não, você precisa mudar a fonte de alimentação. Porque isso sim, muda o aspecto do quanto você vai estar, então, sendo governado pelo reino espiritual. Quando você está com a fonte certa, naturalmente você é um agente de avivamento. É natural, natural, você nem percebe, você nem percebe, não percebe. Ontem, quando eu estava com os senhores, aí eles ficaram falando, você tem alguma coisa nos seus olhos, não, você é um menino bom, você é um moleque bom. E ficaram falando, 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 e eu fiquei, tá. Depois, a única coisa que eu pude dizer foi, é Deus, porque eu nunca fiquei pensando nos meus olhos, eu nunca fiquei pensando nisso, né, a única coisa que eu penso nos meus olhos, é que meu olho é puxado, é só isso. Não penso nada de meu olho estar expressando alguma coisa, mas para eles estava, de alguma maneira. E eu pude glorificar a Deus com isso. Amém? Então, vamos lá. Uma outra forma, uma outra coisa que a gente pode trabalhar bem, e aí isso tem a ver com o avivamento também, ambiente, cultura, é a honra. Isso é uma outra virtude importante, que nós precisamos desenvolver no ambiente da nossa vida, no ambiente da nossa família, no ambiente também eclesiástico, no ambiente da igreja, e do desenvolvimento e capacitação de quem nós somos, tá. Honra. Vou ler algumas coisas aqui. Denis Silk. Pega na minha mochila, por favor, Alexandre. Tem um livro aí, vou mostrar. Tem um livro que indico para vocês, chama Cultura da Honra. Cultura da Honra. Esse livro aqui, ó. Ele pastor também da equipe do Bill Johnson, lá da Bethel Church, a gente tem crescido muito através deles. Ele fala muito bem sobre esse assunto, trabalha o assunto de uma forma muito proveitosa, profunda também bíblica, e eu quero trazer algumas coisas para vocês também acerca disso. Olha só o que ele diz, Denis Silk. A vida flui através da honra. A honra gera relacionamentos que dão vida e promovem vida. Honra. Então, assim, o que que precisa acontecer no nosso ambiente, para que as pessoas vejam níveis, resultados de avivamento? Os relacionamentos precisam estar de acordo com o grande mandamento. O grande mandamento diz que nós temos que amar a Deus, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas... E depois ele diz o quê? Ele diz que amar o próximo como a nós mesmos. É a relação eu-Deus, eu e o próximo, vai fluir conforme eu estiver conectado. E uma das maneiras, uma dos valores, virtudes, é essa palavra chamada honra. A vida flui através da honra. Quando você consegue honrar as pessoas, consegue valorizar as pessoas, reconhecer quem elas são, o que elas têm de bom da parte de Deus, e caminhar focado na honra. A honra, ela vai então gerar relacionamentos saudáveis e vida para o ambiente. Se você for perceber como Deus age, você vai ver que o tempo todo Ele está nos honrando com o Seu poder, nos honrando com os Seus princípios e valores, nos honrando com a Sua palavra, Ele está nos honrando com o ambiente de graça e de misericórdia. A gente não merecia nada, somos pecadores. Mas Deus, como Ele te criou a imagem e semelhança dEle, Ele honra você por aquilo que Ele criou em você. E Ele tem coisas, maneiras, missões específicas para cada um. E nós temos que conseguir discernir isso, para que você olhe para cada um que é diferente de você, e ao invés de você se rebelar contra aquela pessoa, criticar aquela pessoa, se afastar daquela pessoa, você possa caminhar com ela, na diversidade de situações, honrando aquilo que ela tem que você não tem, e também recebendo dela o melhor daquilo que ela tem que você não tem. As coisas precisam acontecer assim. Olha só, Danicico também diz assim, O princípio da honra revela que reconhecer com exatidão quem as pessoas são, nos posicionará para dar a elas o que merecem, e assim receber o presente de quem elas são em nossas vidas. Então, se você olhar com os olhos de Deus, os olhos de Deus estão olhando para onde? Para o interior, não é? Não é a experiência de Samuel ungindo Davi? Aquela experiência. Cadê os filhos? Vem todos os filhos. Ué, como acabou os filhos? Ah, tem mais um. E aí o próprio Samuel fala, mas Senhor, é esse mesmo? E aí Deus tem que falar, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Olhar para o coração diz respeito a reconhecer quem Deus fez aquela pessoa ser, ou o que Deus quer que aquela pessoa se torne. É você ter o olhar de um mentor, o olhar de olhar para alguém que pode estar no seu exterior sujo, com coisas que você não suporta, mas você olhar para dentro dela e reconhecer quem ela é em Deus. E buscar discernimento para ver com exatidão o que Deus tem nela, que vai ser então usado até para abençoar você mesmo. Você dar para ela o que ela deve receber por aquilo que Deus a fez para ser, ao mesmo tempo você vai receber dela o que só ela poderia te dar, porque ela está cumprindo o chamado, o propósito, o dom e o ministério dela. Isso é honra. Sabe o que acontece conosco? A gente quer formatar tudo no mesmo padrão. Não é? Então assim, por exemplo, eu sou um cara difícil de lidar, não sou muito difícil, muito fácil não. Já melhorei bastante, mas quem anda perto de mim, sabe às vezes o jeito que eu sou para algumas coisas. Então em algumas coisas a minha reação é imediata. Não, não vai ser assim. Sim, vai ser assim. Não, mas... Não. Mas... Eu tenho um nível de liderança, ou às vezes de comando, que as pessoas que não são como eu, elas odeiam. Ela diz assim, não gosto desse pastor japonês. Esse baixinho invocado. Nem olhou para mim, nem me cumprimentou. Só veio dizer que tinha que fazer tal coisa. E às vezes a pessoa não consegue ver em mim o dom da liderança, ou reconhecer que a minha posição vai exigir que às vezes eu dê ordens, independente da explicação que elas queiram. E eu preciso cumprir às vezes coisas que Deus está me mandando fazer. Não é que eu quero tirar ou desagradar as pessoas, mas tem coisas que é assim, eu vou agradar a Deus, eu não vou agradar as pessoas. E eu tenho convicções acerca disso, e às vezes isso machuca as pessoas. Não é? Então, às vezes não é tão fácil andar perto de mim. O Alexandre que está aqui que sabe. O que que acontece? Se eu não gosto do jeito que tal irmão age, ou do jeito que o meu pastor, o meu líder de selo, de pequeno grupo age, e eu ao invés de buscar em Deus discernimento para aprender e para valorizar e para de fato caminhar honrando aquilo que a pessoa recebeu de Deus, eu vou me posicionar simplesmente para dizer não gosto dele, porque ele não é igual a mim, porque ele não faz como eu faço, eu não tenho afinidade com essa pessoa. E aí você ao invés de gerar comunhão, você gera rompimento. você gera distanciamento. E aí você já está quebrando o grande mandamento. Não é difícil a gente ir para o supermercado? Ou às vezes para uma loja, e você ir já assim com pensamento. Eu vou fazer uma compra de 550 reais, porque eu tenho na verdade 1.100, mas eu vou fazer uma compra igual de 550 reais, e vou dar para o meu vizinho. Ou vou dar para uma pessoa que eu quero. Porque eu vou fazer igualzinho que eu vou fazer para mim. Não, eu vou comprar um tênis de 300 reais, mas na verdade eu tenho 600, eu vou comprar dois, um para mim e um igualzinho para o meu irmão que eu amo. Porque isso é o que o grande mandamento nos diz. Amar como se fosse para mim mesmo. Quantos aqui tem isso como estilo de vida? Nem precisa levantar a mão que eu sei que ninguém vai levantar. Nem eu levanto. Nós não temos isso como estilo de vida. Às vezes a gente é tocado, ah, então eu vou ajudar, você olha para aquilo que está sobrando, o que deu para sobrar, e você faz uma ajudinha para a pastora pedir, alguém pedir, você vai lá e faz. Mas o tempo todo você está 99% pensando em você, nos seus filhos, na sua família, na sua casa, nas suas coisinhas, e você vai fazendo só para você. O que é isso? A gente só dá ou faz para quem é parecido com a gente. E Jesus diz, Jesus diz, você deve orar pelos seus inimigos. Ele fala assim, não é só você perdoar, você tem que orar por eles. Então, a honra, ela começa em você amar a Deus de tal forma, que você vai conseguir obedecer a Deus, honrá-lo, fazendo aquilo que Ele quer que você faça. E aí, as pessoas vão ser alvo do seu amor, não do seu julgamento. Quando as pessoas são alvo do nosso julgamento, comparação e crítica, nós não conseguimos amar as pessoas. E aí, como o avivamento vai fluir de um coração egoísta? Como eu vou receber mais, mais, mais de um Deus, que eu não respeito? A gente não respeita Deus primeiramente. A gente, às vezes, ignora o que Ele fala e a gente continua dando uma de louco. Não é tipo, não estou nem vendo. Vai dar de louco. Faz vista grossa. Faz vista grossa. E aí, o nível da autoridade que você vai ter para o avivamento, também diz respeito ao quanto você honra a Deus e depois consegue, então, promover o reconhecimento das pessoas que são até diferentes de você, para que você veja nelas aquilo que elas têm, que Deus fez de uma forma tão especial, por mais que seja tão diferente de você, mas que vai agregar valor para você mesmo. Porque elas são especiais para Deus. E o ambiente da igreja, o ambiente da diversidade, ninguém é igual a ninguém. Você pode até ter pessoas que têm gostos parecidos. A gente tem esse problema nos pequenos grupos, que é a panelinha que vai se juntando com pessoas de afinidade, aí ninguém quer trazer um diferentão. Ninguém quer trazer um doido para dentro da casa. Ninguém quer abrir para fazer um evangelismo, trazer alguém que seja diferente, porque daí vai dar uma mexida, a gente está tão gostosinho ali toda semana e tal. O que é isso? Isso é desonrar a Deus e desonrar o próximo. Você fazer algo só por pessoas que têm afinidade com você, Jesus fala, você está sendo igual aos pagãos. Os pagãos fazem assim. Que mérito tem você fazer isso? Não tem mérito algum. Então, a honra, ela precisa ser algo que, como objetivo, a gente queira gerar um ambiente dela. Gerar o ambiente da honra. E sabe como a gente faz isso? Dando liberdade para as pessoas serem quem elas são em Cristo Jesus. Quando você fala de liberdade, esse assunto é muito profundo e complexo. É lindo ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que Cristo nos libertou, Cristo nos chamou para liberdade. Foi para liberdade que Cristo nos libertou. Não é assim? Liberdade para quê? Liberdade para você conviver com pessoas livres. Você ser livre, livre do seu próprio julgamento e não viver por causa da aprovação ou rejeição das pessoas que estão até dentro da igreja. E você também não ser um agente de opressão sobre outros, porque você quer que aquela pessoa que entrou no teu ministério faça igualzinho a você. Se ela não fizer, ela não é boa. Se ela não fizer como eu mandei, como eu dei o treinamento, a coisa não vai ser. E aí a pessoa é rebelde, a pessoa é isso, e aí você começa a ter aquela indiferença. Espera aí, será que não é o seu nível de egoísmo, de julgamento que está definindo ou até matando a beleza da diferença que há no seu irmão? Que quer servir junto com você, mas vai servir da forma que Deus deu para ele servir? Então nós precisamos gerar um ambiente. O ambiente da honra é o ambiente da liberdade. E nós líderes, vocês líderes, precisam gerar um ambiente de liberdade. Mas, pastor, aquela pessoa é tão diferente de mim. E ela está pecando, eu sei que ela está errando. Ela está atrapalhando. E a gente fica naquela tensão, porque você sabe que a pessoa está mais desviada do que outra coisa. Ou ela está mais convencida do que convertida, como a gente fala. Mas, e daí? Você vai ser um agente de reconciliação, de restauração, ou você simplesmente vai fazer o papel do diabo apontando o dedo e falando que aquela pessoa não serve para servir com você, ou não serve para estar na igreja com você, ou não serve para ficar no seu pequeno grupo? Ninguém é Deus para poder julgar. Nós estamos num ambiente para que esse ambiente seja tão lindo que ele expresse a glória de Deus através de cada detalhe, de cada pessoa, porque todos somos diferentes. Se a gente soubesse como é lindo as pessoas terem liberdade para serem elas mesmas na adoração, no culto, nós iríamos descobrir uma manifestação muito mais poderosa no ambiente. Agora, quando você fala, não, você tem que falar em língua, você tem que fazer assim, você tem que levantar a mão assim, que é mais espiritual do que assim. Se você começa a gerar maneiras de padronizar a adoração, padronizar a liderança, padronizar o discipulado, padronizar o ministério, você já está limitando o avivamento, porque você não está honrando quem Deus fez a pessoa ser. Então, a nossa responsabilidade é, Senhor, eu preciso do discernimento espiritual. Senhor, me mostra a beleza dessa pessoa. Senhor, me mostra o quão essa pessoa é livre nessa expressão, naquele ministério. Senhor, me mostra as qualidades para que eu possa desenvolver e aquela pessoa encontrar sentido do jeitinho que o Senhor a fez. E as coisas vão se alinhar, podem ser, às vezes, diferentes um pouco, mas se a essência for a honra, você não vai logo cair na tentação de criticar, de murmurar, de ficar reclamando da pessoa. A honra vai fazer com que a pessoa se sinta até importante, e ela vai dar o melhor naturalmente, porque ela percebeu que você não está julgando, você está ali assim, vamos, 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 você vai conseguir. Você está agregando valor àquela pessoa. Nós, líderes, somos responsáveis pelo ambiente da honra e da liberdade. Nós somos. Porque Deus é assim. Deus é assim. Deus, Ele... Jesus, quando a gente olha Filipenses 2, o texto diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. que sendo Deus, que sendo Deus, não usurpou disso, Ele se despiu, Ele deixou a sua glória e se fez homem como nós. Ele, de fato, se posicionou igual a nós, para viver como nós, sofreu o que a gente sofreu, sentiu o que a gente sentiu, Ele sabe, na mais profundeza do ser dEle, quais são todos os tipos de dores que nós passamos. Ele se identificou conosco, e Ele chegou em cada discípulo, mesmo encontrando um Judas ladrão, e disse, vem, me segue. Mesmo sabendo que Pedro iria negar ele três vezes, mesmo sabendo que Pedro era impulsivo, era doidão, Ele, Pedro, vem! Ele valorizou cada um. Ele não ficou julgando, Ele não fez um padrão de doze discípulos iguaizinhos a Ele, no jeito de ser. Ele ministrou sobre a alma deles, e desenvolveu cada um deles no melhor deles. E foi por isso que o Evangelho chegou até aqui. Graças a Deus! Não é? Aqueles doze homens, tão humanos quanto nós, foram responsáveis o suficiente para levar o Evangelho e trazer até nós, e Deus fez através deles. Amém? Então, Mateus 10,41 diz assim, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Está vendo aqui que o texto, ele é muito claro, ele está dizendo de diferenças, se você recebe quem tem o dom assim, ou quem está assim, você vai então receber dele, aquilo que você honrou. se você recebe na categoria, na unção, no dom de um profeta, de um profeta que você vai receber as coisas de Deus. Se você recebe de um justo, é do justo. Agora, se você olha e fala, mas quem é esse? Está onde mesmo que ele se pastorei? Mogi? Se você não recebe, porque é mais fácil para você, antes fazer uma avaliação, para depois ver se você vai concordar com alguma coisa, o seu nível de superioridade, mesmo que você não perceba, já limita o que Deus poderia te dar, porque você não honrou aquele que está tentando trazer algo para você. E a gente faz isso o tempo todo. A gente critica, né? A gente cai nisso o tempo todo. Eu caio nisso o tempo todo. A gente tem que cuidar muito, para a gente não olhar com os olhos da crítica. A gente tem que olhar com os olhos da honra. Tem que trocar as lentes. Porque isso vai estabelecer alicerces do avivamento. O arrependimento e a honra são alicerces poderosíssimos, para que o ambiente flua no avivamento e no poder de Deus. Amém? Outro texto, que aí aqui também é muito forte para nós, João 13, 20, Jesus dizendo assim, Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha só como isso é assim. É difícil mesmo. Jesus está dizendo, se você recebe quem eu enviei, você está me recebendo. Se você está me recebendo, você está recebendo o Pai. Então ele está dizendo assim, você não vai receber ou honrar simplesmente aquele que é bom no que faz. Você não honra porque o teu pastor ou a tua pastora são bons. Você não obedece, honra ou caminha, só porque as pessoas que estão ali na sua liderança, são bons líderes para estarem ali. Não. A questão não é capacidade para fazer o que se está fazendo. A questão é autoridade e quem enviou aquela pessoa. Por exemplo, eu não sou o melhor pastor do mundo. Nem nunca vou ser. Não sou. Agora, se um discípulo meu, na minha igreja, por exemplo, ficar pensando assim, ah não, eu faço melhor do que o pastor Paulo. Não, nesse aspecto eu sou melhor, eu sou melhor. E ele ficar o tempo todo procurando uma oportunidade para estar aonde eu estou, porque ele sabe que ele pode fazer melhor, ele nunca vai estar ali. Porque a questão não é se ele é melhor do que eu, é a questão que Deus me mandou estar ali. Então eu não tenho problema com isso. E você também não deve ter. Você está onde está, porque Deus te colocou. O seu pastor e a sua pastora, o seu líder e a sua líder, está onde está, porque Deus colocou, porque Jesus enviou. E você tem que ter a percepção correta. Se foi Jesus que enviou, você está recebendo o seu líder, como se estivesse recebendo o próprio Jesus. E se você está recebendo Jesus, está recebendo aquele que enviou Jesus, que é Deus. Então é meio assim, eu recebo da trindade de Deus, através da vida até de um ser humano, de um líder, recebo, porque foi a trindade que determinou para ele estar ali para mim. Se eu honro a Deus, que colocou aquela pessoa ali, eu recebo de Deus, aquilo que aquela pessoa foi colocada ali para me dar. Se eu estou sempre avaliando, e querendo de alguma forma, justificar, ou receber ou não receber, ou ir ou não ir, porque não concordo, você não recebe. Só que não é receber uma pessoa. É você dizer, eu não estou te recebendo Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus Pai, não estou te recebendo. Esse texto é muito profundo. Ele define a questão de que, não é capacidade, é dom de governo, e posicionamento do céu na terra. Se Deus colocou alguém ali, é aquela pessoa, entendeu?